Você sabe qual a conexão aí entre a psoriasis e a artrite psoriásica? Não vale só saber que as duas afetam a pele. A gente sabe que os efeitos da psoriasis podem ir muito além da pele, causando inflamação por todo o nosso corpo. Por exemplo, quem tem psoriasis está sob maior risco de desenvolver várias outras doenças, como o diabetes. Então, se você tem dúvida sobre psoriasis ou artrite psoriásica, assiste o vídeo até o final. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. E bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E lembrando também que o artrite hematóide, muito além da junta, está nas redes sociais. Está tudo aqui embaixo na descrição. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like, comente. Todo final do vídeo eu leio os comentários aqui de vocês, tá bom? A psoriasis pode ainda afetar as articulações chamadas de junta do nosso corpo. De fato, mais de até de 40% das pessoas com psoriasis desenvolvem uma forma de artrite, conhecida como artrite psoriásica, que é uma condição muito dolorosa, gente. Às vezes até incapacitante, que afeta as articulações, os tendões e os ossos. Os estudos epidemiológicos brasileiros demonstraram que a artrite psoriásica é a segunda espondilartrite mais frequente no país. Isso mesmo. E ela afeta a parte significativa da população previamente afetada com psoriasis. E ao contrário da outra artrite, que é um desgaste articular, que geralmente afeta as pessoas mais velhas, a artrite psoriásica, ela tende a ocorrer em pessoas jovens também, viu? Entre 30 e 50 anos. Ela pode se manifestar como uma forte dor nos dedos, dos pés ou das mãos, nos tornozelo, pescoço, costas, cotovelos e nos joelhos. E você sabe como é, né? Entender os riscos de conhecer os sinais de elétrica são os primeiros passos para poder administrar os sintomas. Então vamos falar sobre os sinais e sintomas da artrite psoriásica, tá? Que ela pode afetar qualquer articulação do corpo, como eu falei. E os principais sintomas são a dor, a rigidez e o inchaço nas articulações. Você pode notar uma dor em apenas uma articulação ou em várias até o mesmo tempo. E ela se manifesta de diferentes formas. Dedo das mãos ou dos pés, que pode causar um inchaço doloroso, em alguns casos até a deformidade nos dedos das mãos e dos pés. No caso da coluna vertebral, ela pode apresentar com rigidez, inflamação no pescoço, na região lombar e articulações sacrolíacas, o que pode tornar muito doloroso, muito difícil de movimentar o pescoço, tá? Geralmente essas dores pioram no repouso e tem que melhorar e acaba melhorando com os movimentos. No caso dos ligamentos nos tendões, que chamam de entesite, essa artrite psoriásica, ela pode apresentar essa inflamação dessas enteses. Principalmente na parte inferior dos nossos pés, no tendão de Aquiles. E nos locais onde esses ligamentos, eles se ligam às costelas, à coluna vertebral e à pélvica. É um sintoma exclusivo da artrite psoriásica e não ocorre em forma de artrite não, como a artrite hematóide. A entesite, ela pode fazer com que os nossos tecidos dessa área afetada acaba se tornando ásperos, que é conhecido como fibrose, ou sólidos, conhecido como ossificação ou calcificação. Em geral, as pessoas com artrite psoriásica, elas podem ter dificuldade para usar as mãos, para permanecer em pé por longos períodos, até mesmo para caminhar. Aquela fadiga também é um sintoma muito comum. Quaisquer que sejam os seus sintomas, não ignore, gente. O atraso, como eu sempre falo no tratamento, pode levar a danos irreversíveis nas articulações. E quanto antes você se levantar e caminhar para o consultório do seu médico, deixando as dores das articulações de lado, melhor. De fato, vale a pena falar aí com o seu médico. Mesmo que você não tenha nenhum sintoma, a gente sabe que parece loucura, porque você perguntaria sobre a artrite psoriásica se não tem sintomas. A resposta é muito simples, porque a artrite psoriásica leva, em média, 7 anos. Gente, anote isso. A artrite psoriásica leva, em média, 7 anos para se transformar em um problema de fato. Então, por essa razão, se você tem psoríase, pode valer a pena pedir ao seu médico uma avaliação mais cautelosa. Isso dá ao seu médico tempo para determinar os seus riscos e também ficar atento aos sinais de alerta, tá bom? A localização em que a psoríase afeta o corpo também pode influenciar o risco de desenvolver a artrite psoriásica. Em particular, a presença da doença no couro cabeludo tende a estar associada a um risco aumentado de ter artrite psoriásica. Da mesma forma, se as unhas são afetadas, dedos ou, em tese, inflamados, que é a condição em que os médicos chamam de dactilite, né? Em tese respectativa, então, as chances de ter também a inflamação articular também são, geralmente, maiores. Olha, uma coisa importante. Cada pessoa com psoríase tem uma visão própria da doença, mas, independente disso, é importante saber o que é a artrite psoriásica. Agora que você sabe um pouco mais sobre a ciência por trás da psoríase, da artrite psoriásica, é hora de agir. Durante a sua próxima consulta, pergunte ao seu médico, seja ele o reumatologista ou o dermatologista, sobre a artrite psoriásica, e peça as recomendações sobre o que fazer ou observar, tá? Com um plano correto, você vai estar muito mais preparada, preparada, eventualmente, para você enfrentar a artrite psoriásica. É importante, gente, que o acompanhamento da psoríase e da artrite psoriásica sejam feitos com especialistas. Você pode encontrar dematologista, rematologista, rematologista, que vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Espero muito que esse conteúdo te ajude de alguma maneira. E comente aqui embaixo se você tem a psoríase, a artrite psoriásica. Eu gosto muito de saber as informações. Muitas pessoas entram no canal para ler os comentários a respeito. Então, é bacana quando você dá o seu depoimento, tá bom? E obrigado por assistir o vídeo até o final, por deixar o seu like, e por acabar se inscrevendo aqui no meu canal, que eu agradeço de coração. Vou ler mais comentários aqui. No vídeo, fator antinuclear, núcleo não reagente. Vou responder mais comentários. No vídeo, fator antinuclear, núcleo não reagente. A Annaline Pacheco da Silva, beijo. A Annaline, que ela falou que o fã dela deu reagente pontilhado grosso 1,80. Além disso, ela tem muitas dores nas articulações, fraqueza, dificuldade de locomoção, e vive com os pés e mão inchada. O diagnóstico dela ainda não foi fechado. Ela está em investigação junto à rematologista. Que dê tudo certo, Annalice. E vai dar tudo certo, com a graça de Deus, tá? Um beijo pra você. Fica com Deus. Vai dar tudo certo. No vídeo, quais as partes do corpo, as doenças reumáticas, ela pode afetar? A Rosa Maria de Souza falou, bom dia, feliz domingo. Dor no quadril terrível. Obrigada. Beijo pra você, Rosa. Vai dar tudo certo. Vai ficar bem. Deus abençoe você. Que você melhore logo, tá? Fica com Deus. No vídeo, dor no pulmão. O Irã Cabral falou que ele sente dor no pulmão e ele é fumante. Olha, tem que verificar isso. Viu, Irã? Já que ele já é fumante, né? É bom verificar. Um abraço pra você. Tá? Depois conta pra gente aqui como que foi. Vai dar tudo certo. No vídeo, sintomas de imunidade baixa, a Jocely Alves comentou, afi. Não entendi. Beijo, Jocely. A Nivanete, beijo pra você, Nivanete. A Maria Prêmory, beijo, Maria. Ela falou, olá, Renata. Tomei meus corticoides seis meses. Agora parei e minha imunidade está meia baixa. Peguei uma gripe grande, mas melhorei. Amém. Olha, ela parou com os corticoides, né? Seis meses. Mas aí vai voltando tudo ao normal, viu, Maria Prêmory? Beijo pra você e obrigada por comentar. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de todos vocês. Sempre comentando bastante que no final do vídeo eu leio os comentários de vocês, tá? Se inscrevam aqui no Artrit se você não é inscrito. Obrigada pelo like. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. O que você está... O que você está...